Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o educador físico Danilo da Casa de Olímpios. Hoje a nossa aula é bem divertida e bem dinâmica para vocês estarem realizando, tá? Ela chama deslocamento corporal, tá? Aqui na quadra, no chão, como eu já tenho um círculo já pintado, e eu fiz algumas adaptações. Eu fiz duas retas e eu fiz algumas em curva, eu fiz algumas linhas retas e algumas que você pode estar se deslocando de um lado para o outro. É bem fácil, tá? Se você não tiver fita crepe na casa de vocês, vocês podem estar usando o X e fazendo um circuito bem fácil no chão. Com círculo, posso fazer em formato de curvas, em formato reto, de um lado para o outro, que eu fiz no chão aqui na quadra, tá? É bem simples. A gente vai deslocar de um lado para o outro com o nosso próprio corpo. Por isso que ela chama deslocamento corporal, ok? Espero que vocês gostem. Lembrando, se for sair de casa, use máscara e lave sempre bem as mãos. Beleza, galera? Se for fazer com papai, mamãe e os irmãos, lembrando, tem que ser as pessoas que estejam dentro de suas casas. Tá joia, galera? Vou estar mostrando para vocês aqui. Espero que vocês mandem fotos e vídeos para a gente, beleza? Conto com vocês, tá? Aqui eu coloquei cinco bolinhas, tá? Eu vou fazer o circuito. Aqui, vou para lá, vou de um lado para o outro. E vou ali, pego a bolinha, volto no circuito e deixo do lado a bolinha. Então, eu vou fazer conforme a quantidade de bolinhas que eu tiver. Eu tenho cinco bolinhas, então eu vou fazer cinco vezes o circuito. Posso modificar o circuito? Posso. Posso vir de um lado, voltar de um outro. O importante é você se movimentar. Beleza? Vamos lá? Peguei uma bolinha, vamos começar a fazer o circuito. Uma bolinha, já peguei, beleza? Beleza? Vamos para a segunda. Segunda. Beleza? 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 Quinta e última bolinha Última bolinha Eu fiz um circuito de lateralidade De um lado para o outro Me movimentando Espero que vocês tenham gostado Mandem fotos e vídeos para a gente Tchau, tchau galera